O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Gandhi Perdoamos na medida em que amamos. La Roche Folcalde Não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Machado de Assis Conheço muito bem os homens para ignorar que muitas vezes o ofendido perdoa, mas o ofensor não perdoa jamais. Rousseau É melhor perdoar do que vingar-se, porque a vingança seguisse sempre o arrependimento. Confúcio Pode-se perdoar, mas esquecer isso é impossível. Balzac O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Martin Luther King É necessário nobreza e autocontrole para compreender e perdoar. Carnegie Aquele que não consegue perdoar aos outros, destrói a ponte por onde irá passar. Francis Bacon Compreender a dificuldade dos outros é perdoar. Tolstoy O esquecimento é mais sublime que o perdão. Thomas Carlyle Cuidado com um homem que não devolve a bofetada. Ele não a perdoou, nem permitiu que você se perdoasse. Bernard Shaw Não se apresse em perdoar. A misericórdia também corrompe. Nelson Rodrigues Perdoa-se tudo aos amantes e aos doidos. Madeleine Scuderi As mulheres só perdoam depois de terem castigado. Delfine Girardin O perdão é o que há de maior, de divino no homem. Alexandre Dumas, filho É perdoando que somos perdoados. São Francisco de Assis Perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Perdoar É você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Padre Fábio de Mello Se quiser encontrar sua felicidade na terra, deve começar a esquecer as ofensas. Perdoe a todos pelo mal que lhe fizeram. O amor venceu. Zíbia Gasparetto Deixe nos comentários. Já perdoou alguém? Já precisou ser perdoado? Nossa visão sobre o perdão Perdoar acalma o espírito, a alma, a vida O perdão liberta Pode acreditar Gostou? Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative as notificações E compartilhe Fique com Deus Até a próxima!